A Secretaria Municipal de Cultura de Alto Alegre do Pindaré vem a público prestar contas dos recursos da lei Aldir Blanc do governo federal, que teve como objetivo apoiar os fazedores de cultura do município. A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, sob a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, elaborada pelo Congresso Nacional, teve como finalidade atender ao setor cultural do Brasil, um dos mais afetados com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19. Todos os contemplados pela Lei Aldir Blanc em Alto Alegre do Pindaré receberam integralmente o valor destinado por categoria que se aplicavam para suprir e manter suas atribuições e atividades ativas pelo tempo de pandemia. Veja a lista dos contemplados. ALEC Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré. A gente constrói o futuro.